No navio, coração tambor E eis que chegando no meio do mar As cordas libertem Logo mais a frente, mais de gente Preparando os metais Um, dois, liberta Força Vem de Angola e abençoa, pode qualquer pessoa Lá anda, mas quem manda no navio tá na proa Mas quem manda no Brasil tá de boa Lá anda, mas quem manda, manda No mundo mágico, colorido e tragicou Quem nunca imaginou, quem se prejudicou? No mundo mágico, colorido e tragicou Quem nunca imaginou, quem se precipitou? Chagot, 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 chagolala Chico-chico, chico-lala, chico-chico, eeeh Fio a doiadoro, wakoriagoro, doiadoro A doiadoro, a doiadoro, a doiadoro, a doiadoro, eeeh Chico-lala, eeeh Vem chico-lala e abençoa pra de qualquer pessoa Anda, mas quem manda no navio tá na proa Mas quem manda no Brasil tá de boa Anda, mas quem manda, manda, eeeh No mundo mágico, colorido e tragico Quem nunca imaginou, quem se prejudicou? No mundo mágico, colorido e tragico Quem nunca imaginou, quem se precipitou? Chico-chico, chico-lala, chico-chico-chico, eeeh Viu a doiadoro, wakoriagoro, doiadoro, wakoriagoro, a doiadoro, eeeh Chico-lala, eeeh Na travessia Vem chico-lala e abençoa pra de qualquer pessoa Anda, mas quem manda no navio tá na proa Anda, mas quem manda no Brasil tá de boa Anda, mas quem manda, manda, eeeh No mundo mágico, colorido e tragico Quem nunca imaginou, quem nunca imaginou Quem nunca imaginou, quem se prejudicou? No mundo mágico, colorido e tragico Quem nunca imaginou, quem se precipitou? Chico-chico, chico-lala, chico-chico-chico-lala, chico-chico-lala, 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 eeeh Chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico Obrigado.